Vocês podem ir me perguntando, pessoal. Nenhuma pergunta é boba, tá? Você não precisa se preocupar. Porque às vezes para uns é óbvio e para os outros é dificílimo. É igual o Faguinho da Rompá tentando explicar a nota musical. Isso é o dó, aquilo é facinho. Olha, esse é o dó. E ele falou, nossa senhora, não tô entendendo nada. E essa nota aqui é o que, Otávio? Eu entendi, acho que o Vaguinho falou, nossa senhora. Aí eu entendi, ele estava explicando as notas musicals. Eu não consigo diferenciar uma nota da outra. Ele falou, mas é muito simples, olha, presta atenção. Essa aqui é o dó, essa é o sá. E ele ia mexendo lá para mostrar. É sim. Nem vou dançar. E o Vaguinho ia falando, não, é muito fácil. Olha aqui, Otávio. Uma hora eu perdi a paciência comigo. Eu queria entender como é que as pessoas conseguem escutar. E saber a nota musical. Eu vi o Tamirinho falando que o Padre Henrique cantou em Ré menor. Não sei lá o que que é isso. Nem sabia. Para mim, cada pedaço da música era uma nota. Aí ele falou, o Padre Henrique cantou aquela música em Ré menor, Ré maior, sei lá. Aí eu fiquei pensando, como é que o Tamirinho sabe disso? Então, tem coisas que para um são óbvias. Vaguinho, eu vi, eu queria achar óbvio. E para mim, não. Aí eu me senti. Nossa, eu senti, você está explicando matemática. É igual ao aluno lá, não está entendendo nem no marco. Uma piscina possui oito metros de comprimento, quatro largos e dois de profundidade. Para azulejar essa piscina, serão utilizadas peças quadradas de dez centímetros de lado. O número total de peças para azulejar fundo da piscina é... Olha a pegadinha. Só o fundo. Só o fundo. Então não interessa a profundidade. Só vai pavimentar oito metros por quatro metros. E os ladrilhos têm quanto? Dez centímetros. Presta atenção que aqui já tem uma dica. Duas questões repetidas. É igualzinha a outra essa questão. Então, será ver um padrão da fumar. Tá? Então, aqui é quatrocentos. Aqui é oitocentos. Centímetros. E esses aqui, cem? Não, mentira. Cem centímetros quadrados. Tá? Dez. Então, aqui, se eu dividir por dez centímetros. Dividido por dez centímetros. Cabe de assim oitenta azulejos e de assim quarenta. Aí só fazer oitenta vezes quarenta. Vocês não sabem que é igualzinha a questão dezenove? Idêntica. É uma questão repetida. Não muda nada. Só muda que aí tem uma pegadinha. Aí você vai multiplicar isso por isso. Vai dar três duzentos, que a letra é o quê? C. C. A. Então, se separar... É B. Quer ver? É B. É B. Eu tô notando. Eu tô pegando outras provas da fumar aqui pra perceber o que acontece. É B. Obrigado.